Olá, boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos assistindo. Eu sou o professor Rafael Bonato, vou estar com vocês aqui nessa jornada chamada Desperte Saúde, promovida pela EID, Escola Internacional de Negócios, uma oportunidade única que nós vamos ter de conversar a respeito dos benefícios que a prática da atividade física pode trazer para a sua vida. A gente tem visto aí algumas situações durante, antes e agora após a pandemia, ainda não estamos após, mas se Deus quiser daqui a pouco vai ser o pós-pandemia, é onde a gente vê que a pandemia do sedentarismo também existe e que as pessoas infelizmente estão cada vez mais doentes, não só física, mas também emocionalmente. Dados da Organização Mundial de Saúde estimam aí que 40% da população brasileira está acima do peso, né? E a boa notícia é que as pessoas estão procurando também praticar mais atividade física, se cuidar mais, seja através somente de uma alimentação mais balanceada ou combinando exercícios físicos ou com atividades mais lúdicas, culturais, tocando violão, pintando quadros, enfim. Tudo é uma questão de você formar hábitos, né? De ter hábitos saudáveis. Então, o Desperte Saúde vai tentar trazer de uma maneira prática, né? Unir a prática com a teoria, com convidados muito especiais. A minha ideia, quando convidei as pessoas que vão participar aqui, foi trazer o melhor conteúdo, conteúdo científico, conteúdo prático, soluções simples e eficazes que as pessoas podem realmente utilizar no seu dia a dia. Então, não somente ficar aqui contando a história, mas sim como realizar a sua história, né? Como deixar o seu legado, como você realmente vai conseguir sair do sofá e praticar aí uma atividade física. Nós vamos dar, logicamente, ênfase à atividade física, ao exercício físico, justamente pela minha profissão, né? Eu sou formado em educação física, especialista em fisiologia do exercício, com algumas especializações em atividade física e exercício físico também. E hoje, para essa primeira live, eu trouxe um convidado muito especial. A live, vocês estão vendo aí, né? Quais são os benefícios da prática regular de exercícios físicos e o impacto na sua saúde. E nada melhor que a gente estrear aí com um convidado muito especial, com o doutor Marcelo Leitão, médico formado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em medicina do exercício de esporte, lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem especialização também em cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É médico da delegação brasileira do COBE, né? Comitê Olímpico Brasileiro. Esteve em duas para-olimpíadas, em Sidney 2000, Atenas 2004. Diretor Médico da Maratona de Foz do Iguaçu também. Coordena a pós-graduação em Medicina do Exercício do Esporte, na Unip. É membro... Enfim, ele é presidente da... Já foi presidente também da Sociedade Brasileira de Medicina no Exercício do Esporte, agora até 2020. E hoje é atual diretor do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. Então, acho que nada melhor que começar com este convidado, né, doutor Marcelo? Boa noite, muito obrigado pela tua participação. Acho que a gente vai poder passar boas informações aí para o pessoal em casa. Rafael, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. O convite que você me fez aí foi um convite que me deixou muito feliz, porque, primeiro, porque você é um bom amigo, a gente já tem uma relação de muitos anos, a gente sabe da tua participação, da tua luta dentro da questão do exercício físico e da saúde, e falar sobre isso e chamar atenção para essas questões que você já mencionou aí na abertura, são coisas muito importantes e a gente realmente tem que trazer essas informações para as pessoas. Me sinto honrado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Olha, eu acho que a gente pode começar, porque, assim, eu estava falando de como botar em prática, né? Porque, de vez em quando, a gente fica lendo, ou a gente assiste uma entrevista de um profissional, pode ser de um médico, de um profissional de educação física, enfim, a gente pode até se espelhar em alguns ídolos, né? Mas aí, na hora de começar mesmo a prática do exercício, de sair mesmo, né, para correr, para caminhar, as pessoas, de vez em quando, têm um certo bloqueio, né? Como que a gente deve fazer para começar? Qual que é o caminho ideal que o doutor acredita, como médico e também como especialista, né, na cardiologia esportiva, conhece muito exercício também, né, doutor? O que as pessoas têm que fazer? Dá as primeiras dicas, os primeiros spoilers. Bom, acho que a primeira coisa é que a gente tem que lembrar que as pessoas, às vezes, como você falou, tem várias situações que podem ser barreiras, que podem ser bloqueios, que podem ser mais presentes algumas para umas pessoas e outras barreiras e bloqueios para outras. Então, a primeira coisa que é importante é que essas pessoas tentem ser avaliadas de uma maneira adequada para que se possa compreender qual é o motivo ou quais são os motivos pelos quais ela não faz exercício. Trazer informação é muito importante. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, isso que você está fazendo nessa série aí de lives que você está desenvolvendo, é importante porque tem muita gente que, às vezes, não sabe, não tem informação, não tem noção da importância que o exercício físico tem, do impacto que o sedentarismo tem na saúde das pessoas. Mas tem pessoas que sabem já isso e, mesmo assim, continuam sedentários. Então, você tem que quebrar a barreira da desinformação, você tem que quebrar a barreira de oferecer para a pessoa atividades que sejam factíveis para ela. Então, dependendo do nível socioeconômico, dependendo da preferência que ela tenha, dependendo do lugar onde ela mora. Então, se a pessoa mora na praia, ela pode, talvez, fazer atividades aquáticas que envolvam surfar ou nadar no mar, mas para quem não mora em cidades que não tem mar, não dá para fazer isso. E assim por diante. Então, eu acho que é importante que essa pessoa possa ter bons profissionais que estejam próximos a ela, que ela busque esses bons profissionais, tanto da área da educação física quanto da medicina, e que, com isso, possa-se ter uma avaliação apropriada e se oferecer para essa pessoa algumas propostas para que ela possa começar o exercício. E uma das coisas que eu sempre falo é que, quando a pessoa tenta começar e não consegue, isso não quer dizer que não deu certo, a gente tenta de novo, procurando outras saídas, outros caminhos, outras alternativas. Eu sempre digo assim, uma pessoa que vai no nosso consultório e quer parar de fumar e a gente dá um tratamento e ela não para de fumar, a gente não desiste do tratamento, da tentativa, só porque uma intervenção não deu certo. A gente vai tentando até a gente ajustar isso de forma mais adequada. Legal. Acho que o doutor tocou num ponto muito importante, que são as condições socioeconômicas. O que a gente pode oferecer, até como política pública, a gente passou agora por uma pandemia, onde nós tivemos o fechamento de espaços públicos e privados, da prática mesmo, não dava para a gente aglomerar, enfim, todos os protocolos de segurança. Porém, o que eu também não observei, sabe, doutor, o senhor sabe que eu estava acompanhando muito de perto toda essa situação, que foi uma oportunidade que os governantes tiveram também de investir mais para reformas, por exemplo, desses espaços públicos, contratação de novos profissionais e algumas cidades se prepararam e fizeram isso e outras não, enfim. Mas as pessoas têm que ter consciência que elas precisam ter essa avaliação de um profissional, ou seja, de educação física, se tiver esse acesso a um médico, para fazer essa primeira anamnese, é muito melhor, mas muitas vezes elas não têm, essa pessoa que não tem esse acesso ao profissional, como ela começa? Bom, aí acho que entra um pouco isso que você mencionou das políticas públicas, porque aí o Estado, a cidade, o município deve estimular as pessoas a se manterem, se tornarem fisicamente ativas, então a criação de espaços apropriados para isso é importante, o estímulo com a informação contínua sobre essa importância também é algo que ajuda muito. E aí o que acontece? A pessoa vai receber essa informação, vai ver que ela tem condição de fazer uma atividade, às vezes uma atividade, e a gente sempre fala da caminhada, não porque a caminhada seja melhor ou pior que outras atividades, mas porque ela é uma atividade muito democrática, qualquer pessoa pode fazer em praticamente qualquer lugar, e aí a pessoa pode pelo menos dar o pontapé inicial, começar a quebrar a inércia, começa a se movimentar, e muitas vezes com isso ele começa a evoluir, começa a perceber os benefícios, começa a tomar gosto pela atividade física, começa a buscar mais informação e mais orientação. Então, se a gente tem essa situação de eventualmente uma barreira econômica também, a gente sempre diz assim, que a caminhada é algo que você não precisa praticamente de nada, ou você sai da sua casa, ou você anda próximo de casa, se for o caso, ou se você morar num lugar onde não tem essa condição, você vai para um lugar mais apropriado para fazer isso, e isso envolve um custo muito baixo, ou às vezes quase nenhum custo. Então, acho que é um bom primeiro passo a ser dado. É um bom custo-benefício, até porque o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que rege o nosso mercado, diríamos assim, preconiza, não é tanta atividade física assim, não é tanto exercício físico para você já colher os benefícios, na verdade, seja uma atividade mais moderada, uma atividade mais intensa, existem aí, vou deixar para o doutor falar, obviamente, dos indicadores e números, mas as pessoas muitas vezes pensam que você precisa caminhar por uma ou duas horas para colher algum tipo de benefício dessa prática. Não é verdade, né? É muito menos do que isso, você já tem muito benefício dentro da tua saúde, da tua qualidade de vida, não é verdade? É. Então, o que tanto o Colégio Americano, a sociedade brasileira e a própria Organização Mundial da Saúde dizem, é que a recomendação é fazer pelo menos, a tentativa é fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade de baixa intensidade, baixa moderada intensidade, 150 minutos são duas horas e meia por semana, então, a gente está falando de menos do que meia hora por dia, se a pessoa quiser fazer exercício diariamente, e se ela quiser fazer uma atividade um pouco mais intensa, esse tempo de duração cai a metade, então, fica só uma hora e quinze por semana, e isso se recomenda assim, a gente sabe que se a gente fizer um pouco mais, isso vai trazer ainda maiores benefícios, então, hoje as recomendações falam entre 150 e 300 minutos, ou seja, duas horas e meia, cinco horas por semana, mas também hoje a ênfase é dada para que qualquer coisa é melhor do que nada, então, uma pessoa que às vezes fala, não, mas eu não vou conseguir fazer 150 minutos por semana, mas eu consigo fazer 40 minutos por semana, depois a gente vai ver o que vai fazer, ok, comece com 40 minutos por semana, faça uma atividade de baixa intensidade, essa atividade não precisa ser contínua, você não precisa fazer tudo de uma vez só, você pode não só distribuir isso ao longo dos dias, mas também jogar isso durante o seu dia, então, uma pessoa que vai trabalhar, você eventualmente pode caminhar 10 minutos na ida para o trabalho, pode caminhar 10 minutos na volta, conta 20 minutos aí, então, tem várias coisas que foram sendo avaliadas avaliadas e descobertas e que foram sempre trazendo ou tendendo a trazer uma facilidade maior para que a pessoa possa realmente incorporar atividade física no seu dia a dia, então, de novo, quanto mais até um certo ponto, melhor, mas um pouco já é muito bom, e a gente sabe que o grande salto de qualidade em termos de saúde é principalmente esse salto da pessoa que é totalmente inativa para alguém que se torna algo ativo, então, esse primeiro movimento é um movimento muito importante. Que é o mais difícil, né? Porque a gente vai falar muito, muito aqui nessa jornada sobre essa organização do tempo, porque as pessoas têm a tendência a dizer não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e muitas vezes a gente organiza essa agenda aí com soluções muito simples, por exemplo, deixando o celular de lado, muitas vezes, hoje em dia está muito fácil você arranjar tempo na vida, basta você desligar o celular por meia hora que você vai arranjar bastante tempo, né? Isso é fato, 99% das pessoas hoje passam muito tempo vidrados em mídias sociais ou WhatsApp, então, até nisso facilitou a vida para organizar tempo, porque antigamente, quando não tinha esse problema, eu já estou no mercado aí de academias há 21 anos, né? Eu me lembro que eu comecei, o doutor lembra, não tinha telefone celular, nós não tínhamos telefone celular, então as pessoas, e mesmo assim as pessoas não tinham tempo, então, o não ter tempo, na verdade, quando a gente vai analisar, está muito voltado à tua autorresponsabilidade, aquilo que você se sabota muitas vezes, então nós vamos trabalhar alguns pontos aí com as pessoas, que assim, não, a questão, a quem você se alia, aos amigos do boteco ou aos amigos da caminhada? É obviamente que se você se aliar aos amigos da caminhada, a tua chance de caminhar é muito maior, chega lá no boteco tomar uma cerveja e chama os amigos, vamos dar uma volta, aí fala, meu amigo, que volta, vamos jogar sinuca, tomar uma cerveja, entendeu? Então, parte de você mesmo de ter essa responsabilidade de cuidar da tua saúde, de olhar para os lados e falar, pô, eu tenho filho, não tenho, eu quero viver mais, eu não quero, porque o que é comprovado por inúmeras pesquisas, pela sociedade, por inúmeros e inúmeros, é que pessoas que são praticantes de atividade física vivem mais, ou estou errado? Não, não, você está completamente correto, e antes de eu falar disso, se eu depois me alongar e esquecer, você me chama de novo para falar exatamente sobre essa questão de viver mais e ter um ponto importante nisso aí, mas eu queria dar uma outra, uma outra contribuição para isso que você falou da questão da falta de tempo, né? Tem alguns trabalhos aí que mostram que uma das coisas que é alegada pelas pessoas para que não se faça exercício é a falta de tempo, né? E aí, quando nós começamos essa pandemia, nós tivemos, pelo menos, nos primeiros três ou quatro meses, principalmente, onde teve realmente aquela situação de uma contenção maior das pessoas em casa e as pessoas pararam de trabalhar, uma boa parte das pessoas, pelo menos, parou de trabalhar, não se ia mais trabalhar, a gente observou que as pessoas começaram a ter muito tempo livre e, ainda assim, não se tornaram fisicamente ativas. Eu falo isso com meus pacientes no consultório, pergunto, na pandemia, o que você fez? Ah, não, a pandemia me atrapalhou, não conseguia fazer nada. Por que não conseguia fazer nada? Porque, na verdade, não entende isso como algo importante, não entende isso como algo prioritário. Então, a gente faz, a gente encontra tempo para fazer o que a gente acha que é importante e o que a gente quer que seja importante. Por isso que é importante que as pessoas mudem a sua visão em relação à atividade física. Entendam que não é um luxo, que é uma necessidade. Então, e que essa necessidade foi tirada de nós com a vida moderna. Nós temos que resgatar essa necessidade porque ela traz inúmeros benefícios e aí a gente faz o link com aquilo que você falou. E está mais do que provado que pessoas fisicamente ativas vivem não só melhor, não só mais, porque viver bastante, isso é uma coisa que a gente sabe hoje que o avanço tecnológico, o desenvolvimento de medicamentos, de tratamentos, de novas cirurgias, ele fez com que a população vivesse cada vez mais, não é? Mas não adianta você viver mais e você chegar lá pelos seus 65, 70 anos de idade e passar os últimos 10 ou 15 anos da sua vida numa condição de saúde, numa condição de autonomia, de independência muito limitada. O que adianta? Viver 15 anos assim. Então, não só a atividade física estende a vida, como também ela mantém essa vida por muito tempo com alta qualidade, que é importante para você poder desfrutar esses anos a mais de vida, senão não adianta muito, né? Viver 10 anos acamado não resolve nada, não é o que ninguém, eu tenho certeza que não é o desejo de ninguém, é viver bastante e com boa qualidade. E o exercício traz isso e eu vou fazer um ganchinho aqui, se você me permitir, Rafa, eu vou fazer uma propagandazinha aqui. No final do ano agora, no final de outubro, nós vamos ter aqui em Curitiba o 33º, se não me engano, o Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva e o Simpósio Pan-Americano de Medicina Esportiva e o tema central desse evento vai ser Atividade Física para Longevidade e Qualidade de Vida. Então, vai falar muito sobre essas coisas que a gente está discutindo aqui e conversando aqui. Então, quem quiser, quem quiser ter mais informações aí, quiser participar, isso vai acontecer, vai ser um belíssimo evento, Rafael vai estar com a gente com certeza. E vale para todo mundo ou só para profissionais da área, doutor? Na verdade, os congressos na área de Medicina e Exercício Esportiva são congressos multiprofissionais, professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, com certeza pode participar. Pessoas que têm interesse na área também, mas nós temos a intenção de fazer junto com o congresso com um cunho mais científico, que é voltado principalmente para esses profissionais que eu mencionei, também fazer algumas atividades voltadas para a comunidade com informações que são passadas para a comunidade para poder reforçar, alertar e trazer a compreensão das pessoas para a importância da atividade física para a saúde. Legal. Você tocou no ponto da pandemia, o que a gente observou? Na academia, por exemplo, nós fizemos, logo que teve o lockdown, fecharam-se as academias e a gente correu para tentar se reinventar. A palavra da moda na época era se reinvente. E nós então corremos, pegamos a equipe de professores, gravamos diversos vídeos de diversas aulas. Então nós tínhamos aulas de pilates, aulas de dança, nós tínhamos as aulas gravadas disponíveis no canal do YouTube e nós tínhamos aulas ao vivo também. Então nós tínhamos aulas de funcional, então a professora estava em casa mesmo, nós levamos os equipamentos até a casa da professora, por exemplo, ela pegava o celular e transmitia para o Instagram da academia e isso era aberto ao público, então não era só o aluno da academia, era qualquer um que estivesse acompanhando o Instagram, a gente divulgava para oferecer essa atividade à população, era um momento bem complicado, a gente não sabia exatamente, a informação que nós recebemos de primeira é que nós ficaríamos 15 dias fechados, as academias e tal, mas a coisa foi desenrolando e foram passando meses, mas o que aconteceu? E eu até conversei com um dos meus sócios, o Volney, o doutor conhece, e eu falei, Volney, o que vai acontecer vai ter um fenômeno incrível, você vai notar que nos primeiros 15 dias vai supernotar essas aulas, as pessoas vão se desesperar para assistir a aula, para fazer a aula, e foi realmente, chegamos a ter 12 mil visualizações em uma aula de Pilates no YouTube, em uma semana, as pessoas começaram a procurar aquele serviço, diremos assim, 15 dias depois já tinha mil, e 15 dias depois já tinham 300 visualizações, então assim, as pessoas também foram entrando no modo avião, lógico, porque o que aconteceu também, muita gente foi o que o doutor falou, teve que parar de trabalhar, muita empresa começou a demitir porque não tinha, fecha as portas, vamos pensar, por exemplo, uma academia, quando você pensa num negócio, você ainda tem muitos planos, as pessoas pagam, então a academia fecha, mas se a pessoa não cancelar, ela continua pagando, depois ela volta e revê o crédito, mas pense num restaurante, um evento, setor de eventos, que o cara paga o almoço, vende o almoço para comprar janta, que a gente fala, o fluxo de caixa é completamente diferente, então as pessoas também perderam emprego, foram se desmotivando, isso exacerbou o sedentarismo, tanto que, infelizmente, a gente vê que as pessoas que conseguiram sair do sofá se mantiveram, mas o contrário também aconteceu, não sei se o senhor está vendo isso no consultório também, pessoas, eu vi isso no meu mercado, no caso, pessoas que eram extremamente ativas e hoje pararam de praticar atividade física, estão sedentárias, obesas, tristes, sabe aquele que parece que envelheceram há alguns anos, é uma situação complicada, mas não sei se o doutor observa isso no consultório da mesma forma. Sim, eu observo e acho que isso vem em decorrência um pouco dessa questão que a gente falou, do que a pessoa, às vezes, ela não entende o exercício como uma prioridade e mesmo que ela tenha todo o tempo disponível, ela acaba não fazendo ainda assim, mas também pelo impacto emocional e principalmente por uma, e aí eu acho que o setor público teve uma responsabilidade muito grande nisso, por uma desinformação em dizer que a pessoa não podia nem sair de casa para caminhar, quer dizer, isso não tem sentido, nunca teve sentido e nunca vai ter, mas isso era uma coisa que era propagada, então essa história de ficar todo mundo em casa e não sair para fazer nada é um troço que não tem sentido. A minha mãe, minha mãe tem 76 anos de idade e ela mora sozinha, ela está bem, autônoma, faz tudo, independente, mas mora sozinha, a gente vai visitar ela, etc. De repente, a gente passou um período aí de um, dois meses sem visitá-la e ela sem sair de casa e ela falou para mim, poxa, mas estou começando a ficar complicado só ficar dentro de casa o dia inteiro sozinha. Aí eu falei para ela, não, você vai pegar às seis e meia, sete horas da manhã, você vai sair de casa de máscara, leva um álcool gel na mão, sai, vai caminhar na rua e volta, não vai encontrar ninguém, não vai ter problema e ela fez isso e não teve problema e foi muito importante para ela. Então, faltou um pouco dessa orientação e de novo, se entender que isso era uma das coisas importantes que devia ser mantida. Tanto é que tem estudos, né, Rafael, que mostram que, inclusive, pessoas fisicamente ativas têm menos chance de contrair a infecção, quando contraem a infecção as que são fisicamente ativas têm menos chance de fazer quadros mais graves, quando essas pessoas têm quadros graves as que são ativas têm menos chance de fazer internações em UTIs e mesmo quando elas vão para UTIs as que são fisicamente ativas têm menos chance de evoluir para quadros mais severos, inclusive para a morte. Então, sempre exercício físico traz benefício. Então, realmente foi uma oportunidade, você falou lá no começo, foi uma oportunidade que muitos governos tiveram para reformular, para fazer restaurações, reformas dos seus espaços públicos e alguns aproveitaram e outros não e foi um grande momento para o poder público observar, enxergar e usar o exercício de uma outra maneira e, infelizmente, isso não foi aproveitado também. Infelizmente. Bom, nem vamos entrar nessa questão porque eles, na verdade, politizaram o A e o B e aí eles não conseguiram se entender, mas fazer o quê? O que nós temos que fazer agora é tentar tirar as lições do passado, corrigir no futuro e seguir no bom caminho, estimulando as pessoas e que elas tenham consciência disso. Acho muito importante isso. Eu fiz uma live na época sobre o que o doutor falou com o doutor Carlos Esperandio, que é um geriatra aqui da cidade de Curitiba, é um aluno conhecido aqui, nós também, e ele trabalha somente com idosos, ele é geriatra, então ele já reforçava essa questão que o doutor falou dos idosos, da importância que era, não primeiro, que ele falava não deixem os seus pais sozinhos. Essa era a grande se encontrem, se afastem dois metros, usem máscara, leva o álcool gel, façam o que for necessário, mas cuidem da mente deles, porque a mente pode matar o corpo. E a gente sabe que isso é verdade, tanto que hoje em dia, o doutor me conhece há muitos anos, desde a época que eu praticava esporte para valer, em nível competitivo, para valer, mas hoje eu já estou numa vibe diferente, eu estou com 42 anos de idade, eu já quero conscientizar mais as pessoas da importância da atividade física, porque para mim, por exemplo, foi muito importante o controle de ansiedade, porque eu sou muito elétrico, muito hiperativo, então se eu não corresse, se eu não treinasse, aquilo me consumia por dentro, então a atividade física sempre foi um remédio, então eu acho que isso também é importante, né doutor, trazer essa questão do equilíbrio emocional para dentro da conversa, porque também existem diversos estudos que mostram e provam por A mais B, que atividade física ajuda no controle da depressão, crises de pânico, ansiedade, enfim, todas essas doenças são doenças aí, os males do século, né, que os doutores falam. É, na verdade, eu sempre falo isso, né, se você for enumerar os benefícios que você tem através da atividade física, eu desafio qualquer homem a mostrar qualquer outra coisa que você possa fazer e que traga tantos benefícios assim com uma única intervenção, né, então, nos aspectos da saúde mental, como você mencionou, nos aspectos da saúde física, e aí a gente tem uma lista muito grande de benefícios aí, né, que a gente pode, se for o caso, discutir um pouquinho mais, mas é uma intervenção que traz muito benefício, e aí, de novo, por que ela traz muito benefício? Porque, na verdade, o nosso organismo, no seu desenvolvimento, ao longo da evolução da espécie humana, a atividade física sempre esteve presente na vida do homem, lá atrás, 300, 500 mil anos atrás, e o nosso genoma foi evoluindo e se desenvolvendo e contando com a atividade física para poder ter a sua expressão de uma forma mais apropriada, então, o exercício físico é considerado como um fator ambiental, um fator que é como ritmo circadiano, dia em ciclo, dia em noite, como as variações de temperatura, como uma série de fatores ambientais, e o que acontece? Quando nos últimos 50 ou 60 anos, com a modernização do trabalho, diminuindo o gasto energético, a modernização do transporte, com a modernização agora mais recentemente, inclusive do lazer, em que a gente foi retirando atividades que gastam energia, nós simplesmente retiramos esse fator ambiental das nossas vidas, só que o nosso genoma de hoje é o mesmo genoma que a gente tem dos nossos ancestrais há alguns milhares de anos atrás. Então, de repente, a gente tira um fator que é necessário, que é um fator ambiental, claro que a gente vai ter problema. Por isso que tem tantos benefícios quando você oferece exercício. Você está recuperando uma situação necessária, essencial para a nossa saúde e que foi perdida nessa questão aí da vida moderna, com a revolução, primeiro industrial e da parte mecânica, e depois, mais recentemente, com a revolução tecnológica. eu acho que deixar um recado para quem já é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, pelo seguinte, nós estamos criando uma sociedade doente. Nós vemos aí, é impressionante, hoje, você pode fazer qualquer desafio também, as pessoas que estão nos assistindo vão a um restaurante num domingo almoçar e começam a observar as mesas. As pessoas não se olham mais, se tem cinco na mesa, quatro estão olhando para o telefone e um está olhando para o teto, porque não tem com quem conversar, ou ele entra na vibe do telefone e não tem que conversar. Então, eu tenho uma filha hoje que já vai fazer 15 anos, eu tenho um de 10 anos e eu tenho um pequenininho de dois anos e meio. Minha filha de 15 anos, atividade física moderada, faz a dança dela na escola, ensaia com o grupo, aquele esquema, adolescente e tal, mas pratica. O meu filho de 10 anos, ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. 100% tecnologia. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, tá, eu tive agora pouco tempo lá, vamos correr, vamos brincar, não durou uma quadra a brincadeira. Já cansado, já ficando barrigudinho, já comida ruim, o junk food que eles chamam lá, comida porcaria mesmo, que a gente chama aqui, gosta muito, então por quê? Porque lá é a comida que serve, é o bom, bonito e barato, as pessoas não cozinham, por quê? Porque não tem tempo, diremos assim, não fazem nada, não é porque não tem tempo, tem a preguiça envolvida, tem a vida moderna envolvida, tem um monte de coisa envolvida, e o meu menorzinho tem dois anos e meio, sensacional, o cara é da atividade física, você bota ele para correr, ele fica três horas correndo na grama de um lado para o outro, e você vê a diferença que isso pode fazer, porque eu pessoalmente era assim, eu era uma criança livre, que foi criado ali com o pé descalço, correndo, e hoje a gente observa que as crianças, infelizmente, você vai numa escola, doutor, elas estão obesas, então o que nós como pais queremos para o futuro dessas crianças? Eu canso de receber pedido para treinar meu filho, treinar meu filho que ele está gordinho, eu falo, eu acho que eu deveria treinar primeiro é você, você entende? Porque assim, muitas vezes, a culpa de quem que é? A culpa dos pais, então, acho que isso é importante a gente chamar a atenção, porque nós estamos falando para pessoas aqui, que tem, provavelmente muitos deles têm filhos, e a gente está falando, gente, não é só você, são seus filhos também, vocês estão criando uma sociedade doente. É, e veja, Rafael, se a gente for ver os índices de sedentarismo que a gente tem no mundo, a gente tem mais ou menos 50% de pessoas sedentárias na população geral, isso oscila um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas vamos pensar nesse número de 50%. Doutor, o sedentário, o sedentário, esse 50% sedentário que o doutor falou, o que é o sedentário considerado para esse número? É não atingir esse mínimo aí que a Organização Mundial de Saúde preconiza de 150 minutos por semana de atividade de baixa intensidade ou moderada intensidade, então, para ficar fácil de a gente lembrar. Mas existem várias classificações, elas oscilam um pouquinho, por isso que eu digo que, inclusive, de acordo com a variação do que se define como sedentário, às vezes, esses dados, eles vão ficar com números um pouco maiores ou um pouco menores. Mas eu sempre digo assim, vocês podem ter em mente que o número aí, metade da população sedentária é um número que a gente nunca vai errar feio, nem para mais, nem para menos, então, podemos ter isso em mente. Só que qual que é a preocupação? É que quando a gente vai ver a incidência de sedentarismo em crianças e adolescentes, aí não é 50%, é 70% a 80% de pessoas sedentárias. Então, o que a gente vai ter daqui a uns 20 ou 30 anos? A gente não sabe, mas realmente o cenário é um cenário muito sombrio se alguma coisa não for feita em relação a isso. Porque hoje, o que a gente tem? Como você falou, você foi criado com o pé descalço, fazia atividade, eu também, a gente, as brincadeiras eram todas brincadeiras ativas, e mesmo assim, mesmo assim, pessoas que são da nossa geração, são muitas delas sedentárias, metade da população. Agora, você imagine se a gente está falando de uma população que hoje, enquanto crianças e adolescentes, quase 70, 80% são sedentárias, o que a gente vai ter daqui a 20 ou 30 anos? Realmente, é uma coisa muito preocupante. Eu até ia te perguntar exatamente sobre isso, uma pessoa sedentária. porque quando a gente pensa em 150 minutos, vamos pegar o mínimo, 150 minutinhos de baixa intensidade na semana, quando a gente divide isso em 7 dias, são 22 minutos, 21 minutos, 21 minutos e meio de atividade diária de baixa intensidade. Nós não estamos falando para o cara sair correndo 5 quilômetros em 21 minutos, até porque se ele fizesse isso, não precisaria nem ser 21 minutos, poderia ser menos, quanto mais intensa a atividade, menor a duração dela e ok, né? E eu estou pensando assim, pô, 20 minutinhos, muitas vezes é uma caminhada até o ponto de ônibus. É isso que eu quero deixar, a prática, né? Será que, pô, não dá para deixar o carro um pouquinho mais longe, muitas vezes, e atravessar a rua, e ir a pé, caminhando? Eu estou um pouco adiantado, eu já fiz isso muitas vezes. Estou um pouco adiantado, por exemplo, na consulta com o doutor Marcelo. Em vez de eu ficar sentado lá vendo a revista, eu pego e dou uma volta, duas voltas na quadra, sento lá e vou ser atendido. Entendeu? São atividades, é muito, muito fácil você conseguir se organizar em termos de caminhada, se você tiver mobilidade, né? Não tiver nenhum tipo de problema. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, quais são os efeitos que uma pessoa sedentária pode ter a curto, médio e longo prazo? O que isso pode causar na saúde dela, agora trazendo para a médica mesmo? Bom, aí a gente tem, vamos separar por sistemas do nosso organismo, né? Então, a gente fala no sistema cardiovascular, pessoas que são sedentárias têm maior risco para desenvolver pressão alta, para alterar os níveis de gorduras do sangue, triglicerídeos e colesterol, aumentam o risco de terem problemas cardíacos mais graves, como o infarto, e na parte de circulação, aumenta o risco também de derrames, de acidentes isquêmicos cerebrais, né? Então, essas são algumas consequências do sistema cardiovascular. No sistema endocrinológico e metabólico, aumenta o risco do diabetes tipo 2, aumenta a chance de você ter obesidade e aí todas as repercussões e consequências do sobrepeso e da obesidade. No sistema ósseo, aumenta o risco de você ter osteoporose. Na parte mental, como você já falou, reduz, aumenta a chance de ansiedade e depressão. Para pessoas idosas, a gente sabe que a atividade física quando ela é suprimida, então, pessoas sedentárias têm maior risco, inclusive, de ter mal de Alzheimer. Então, esse é um outro aspecto importante, pensando naquilo que a gente falou lá no começo, da longevidade com qualidade, né? E aí tem hoje, uma das áreas que tem crescido muito aí dentro dessa questão dos benefícios, são os benefícios relacionados à menor incidência de diversos tipos de câncer. Então, a gente sabe hoje que pessoas fisicamente ativas, isso já está muito bem documentado, principalmente no que se respeita ao câncer de mama nas mulheres, ao câncer de cólon, que é o intestino grosso em homens e em mulheres. E esses dois têm uma correlação muito forte com a falta de exercício físico. Mas tem outros tipos de câncer que também têm associação com isso. Então, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer, deixa eu me lembrar do que mais, próstata, com menor evidência, mas também parece trazer algum benefício. Ou seja, tem diversos benefícios. E tem até uma coisa muito nova, né? Hoje, com a questão dos tratamentos para câncer, tem alguns tratamentos, algumas quimioterapias que a pessoa sobrevive ao câncer porque ela foi tratada e ela começa a ter problemas cardiológicos em decorrência do tratamento. E a gente hoje tem dados que mostram que pessoas que se mantêm fisicamente ativas durante o tratamento com essas substâncias, com essas drogas, muitas vezes tem menor incidência dessas complicações cardiológicas depois se elas se mantiveram ativas durante o tratamento. Quer dizer, a gama de benefícios é muito grande e eu só digo assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre e reforça esses benefícios todos aí. Então, assim, de novo, né? Me dê um remédio que traz todos esses benefícios com uma só intervenção. Não tem. Eu tive essa experiência agora no passado com a paciente do doutor Bruno Azevedo, que é da Sociedade Brasileira também de Oncologia, México, Câncer de Mama e tal, aqui da cidade de Curitiba também, e ele me indicou uma paciente que estava em tratamento para que ela fizesse a sua atividade física orientada por mim. Ela estava passando pelo tratamento de quimioterapia. Eu não tinha tido essa experiência ainda, eu já tinha lido a respeito, mas eu, como profissional que estava na equipe multidisciplinar, vou te confessar que no primeiro momento eu me assustei um pouco, eu falei, será que eles esperam de mim, né? E aí eu marquei, obviamente, uma consulta com ele lá para receber as orientações dele, né? Primeiro do médico, para eu entender em que fase que isso se encontrava, né? Existem fases, né? Da quimioterapia, enfim, entendi como é que funcionava e aí eu fui atrás, obviamente, das evidências científicas para entender como eu deveria fazer, né? Atividade de baixo impacto, frequência de caríquia controlada, enfim, né? A duração do exercício e impressionante, não ajudou somente nesse controle que o doutor falou dos indicadores, né? Sanguíneos, enfim, toda a parte biomédica ali do negócio, mas ajudou muito, eu vi isso na prática, a autoconfiança, sabe? Da pessoa estar ativa, dela estar tendo atenção, dela saber que ela não está morta, porque antigamente acontecia um problema desse, praticamente enterrava a pessoa antes de ela morrer, né? E hoje a medicina trouxe muito avanço tecnológico, assim como o treinamento desportivo também trouxe, né? Quando a gente traz para o treinamento desportivo, vejam os tempos, né? Dos atletas há 40 anos atrás e os tempos dos atletas hoje, né? Os recordes que são batidos e o que que a tecnologia hoje unida com o treinamento desportivo trouxe. Então, eu acredito muito nessa equipe multidisciplinar, do fisioterapeuta, do médico, do profissional de educação física, do psicólogo atuando em conjunto para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Mas isso, infelizmente, não é para todo mundo, né, doutor? Que é uma que a gente falou lá no começo. Para isso acontecer, existe sim custo econômico e, infelizmente, as prefeituras, governos, não estão preparados para assumir essa bronca, diríamos assim. Mas, falando em benefício, né, a gente falou o que que ela evita, o que que a atividade física pode evitar. Mas, quais são também os benefícios de curto, médio e longo prazo que a gente pode obter com a prática do exercício físico diário ou três vezes por semana? Não, Rafael, eu acho que benefícios primeiros são notados essencialmente, a pessoa percebe esses benefícios no aspecto psicológico, emocional, né? Então, você falou da autoconfiança, da melhora na autoestima, a gente sabe que a atividade física, ela tem, é muito interessante isso, né, hoje, a gente considera o músculo como um órgão endócrino, o que quer dizer um órgão endócrino? É uma glândula, ele produz uma série de substâncias enquanto ele está em atividade, então tem diversas substâncias que são produzidas pelo músculo enquanto ele está fazendo as suas contrações e que trazem diversos benefícios em todos os segmentos do nosso organismo, e um dos que é muito falado, né, a gente fala muito da produção lá de liberação de algumas substâncias que trazem a sensação de prazer, as beta-endorfinas, né, então essas substâncias têm esse aspecto de trazer essa sensação de bem-estar, de prazer, que é um benefício que a gente tem e que é rapidamente obtido. É importante lembrar também da capacidade que a pessoa consegue ter de recuperar ou de manter a sua autonomia, a sua independência, que aí, de novo, no indivíduo de meia-idade, de idade um pouco mais avançada, às vezes é a diferença entre você poder ter uma vida independente e de qualidade ou não, e ter uma vida limitada dependente de outras pessoas, e às vezes a diferença entre uma situação e outra é uma diferença muito pequena, né, então é importantíssimo que a gente faça atividade para que a gente possa obter esses benefícios. Então, acho que esses são os mais importantes do ponto de vista de percepção da pessoa. Os outros são aqueles que são simplesmente a reversão de todas aquelas situações que a gente mencionou relacionadas ao surgimento de uma série de doenças. É, é muito importante, não sei se o doutor viu um vídeo que circulou aí pelos grupos de WhatsApp do governo canadense onde eles comparam um idoso que estava em fase terminal e os mesmos movimentos que ele fazia no hospital eram feitos para sair da cama, por exemplo, amarrando tênis para ir fazer uma corrida, enfim, chegou a ver esse vídeo? Eu achei aquilo sensacional porque aquilo pelo menos me fez refletir muito nisso que a gente está conversando, nós vamos até trazer, doutor, o professor, não sei se você conhece, o professor Aurélio Alfieri, ele é autor de um livro chamado Jovem Por Mais Tempo, ele tem alguns milhões de seguidores idosos nos seus canais de YouTube fazendo exercícios muito simples, né, então as pessoas acompanham ele lá e aí aparece ele acordando na cama, pegando uma toalha que está do lado da cama dele e fazendo alongamentos para a região posterior, por exemplo, da perna, isso já ajuda a diminuir a dor na lombar, enfim, extremamente didático que já fala sobre, né, ele fala mais com esse público idoso, né, já que já está na terceira idade, mas esse vídeo, por exemplo, para mim, eu tenho 42 anos de idade, eu pensei assim, pô, será que eu quero chegar nos meus 70 doente ou eu quero chegar nos meus 70 podendo calçar um tênis e fazer uma caminhada ou brincar com os meus netos, por exemplo, se a gente não cuida hoje e não dá o primeiro passo, é óbvio que a gente vai colher amanhã, não é verdade? Foi aquilo que a gente falou lá no começo, né, a longevidade, mas com qualidade, tem que ter as duas coisas, se você só toma remédio, você vai viver mais, aí você tem um problema de coração, você faz uma cirurgia no coração, você vai viver mais, aí você tem que fazer uma outra intervenção, você vai viver mais, mas esse viver mais é com qualidade? Muito provavelmente não, se você não tiver algumas questões importantes dentre as quais a minha forma de ver a mais importante de todas elas é se manter fisicamente ativo, então, é isso, é bem isso aí que você falou. Transacional, eu acho que aqui a gente mata, mata o papo, né, acho que é importante as pessoas se tocar, primeiro, terem consciência quem está nos assistindo aí, primeira coisa, eu gosto muito de falar nas palestras, eu sou contratado algumas vezes para fazer palestras motivacionais para empresas devido à carreira esportiva e tal, eu falo, gente, assim, uma palestra motivacional que você já assistiu durou uma semana, o efeito da palestra motivacional é de, vamos lá, para chutar alto são sete dias, você olha uma história legal, você se inspira, que legal, dali sete dias, metade já não lembra o que aconteceu, quem era o palestrante, dali 14 dias, vamos botar aí que 10% ainda lembra, dali 30 dias, 1% que vai lembrar, então, assim, um recado que fica nessa nossa primeira live é que a motivação, muito bem estudada, inclusive, se você quiser, tem muito assunto para estudar, ela vem de você mesmo, então, se você não tomar a decisão de cuidar de você mesmo, você pode ir no doutor Marcelo Leitão, que é o melhor médico do Brasil na cardiologia esportiva, ele vai pedir os exames, vai olhar os exames, né doutor, que bonito, olha aqui, está tudo, está tudo bom ou tudo ruim, mas vai partir de você sair do sofá, que a gente fala, praticar alguma atividade física, seja numa academia, seja num parque, seja jogando bola com seus filhos, seja nadando no mar, enfim, aquilo que te dá segurança, eu acho que encontrar aquilo que você gosta é extremamente importante, né, vamos lá, se não gosta de nada, aí meu amigo, se obrigue, porque muitas vezes disciplina é fazer aquilo que você não está afim de fazer, eu posso falar de carteirinha, fui atleta profissional mais de 20 anos da minha vida, não acreditem que eu acordava todo dia com vontade de correr 20 quilômetros, isso não é verdade, então disciplina significa muitas vezes você ter que fazer alguma coisa que você não está com tanta vontade, você acabou de ouvir aqui de uma referência mundial, todos esses benefícios que a prática da atividade esportiva ou do exercício físico pode trazer para a sua vida, e aí vai de você, né, doutor? Então, assim, a gente não pode pegar pela mão e levar, né, a gente tem que estimular e inspirar as pessoas a serem melhores com elas mesmas, né? Sim, pois é, mas é aquela história, né, como você falou, uma palestra, uma live, seja lá o que for, ela é um momento que às vezes pode fazer a pessoa despertar para aquela questão, mas que se ela não for seguida de outras ações, ações da própria pessoa consigo mesmo, como você falou, de tomar iniciativas, de se cuidar, de perceber a importância, mas às vezes ações que têm que ser vindas de fora também, né, de forma sistemática, né, então aí a importância dos profissionais de saúde, como o Rafael, como outros profissionais, como nós, é que falam de forma regular sobre isso, mas aí você tem que ter o seu entorno também falando sobre isso, e aí, de novo, nós vamos cair um pouquinho na questão da valorização, da importância disso, também por instituições, por órgãos públicos, até por empresas, porque não, né? Então, se você tem uma empresa que estimula os seus trabalhadores a fazer exercício, ela oferece 15 minutos por dia para aquele, olha lá, você fez a conta, né, são 21 minutos por dia, se você dividir 150 minutos em 7, pô, se você pegar uma empresa que dá 21 minutos para o trabalhador por dia, ele já matou isso em 5 dias, e aí no sexto e no sétimo com o sábado e domingo, ele, com certeza, tem esses 20 minutos a mais para fazer. Então, às vezes as coisas não são tão difíceis, né, mas elas têm que ser feitas de forma regular, de forma sistemática, de forma repetitiva, porque às vezes isso só muda quando você realmente tem essa mensagem sendo falada várias vezes, para que a pessoa realmente consiga entender e entender a importância e tomar as atitudes para mudar o comportamento. E aí tem uma outra coisa, né, Rafael? O primeiro passo que é você tomar a iniciativa, quebrar a inércia, é importante, mas a gente vê isso com muitas situações, por exemplo, eu pego um paciente no consultório que está com pressão alta e que eu preciso dar um remédio para ele para pressão alta e ele começa a tomar. A incidência de pacientes que abandonam o tratamento depois de um mês, dois meses, cinco meses é alta. As pessoas dizem, ah, não vou tomar mais, não quero. Então, assim, isso não acontece só com o exercício, por isso que é importante você tomar a iniciativa e você ter toda essa estrutura profissional, esse suporte no seu entorno para que isso seja mantido, para que isso seja continuado. Então, é muito fácil se a pessoa iniciar e depois de um mês ou dois parar e aí não resolve nada. Perfeito, é. Aí não resolve nada mesmo. Eu até deixo aqui o convite para que vocês continuem acompanhando então essa nossa série de lives, porque a ideia é realmente ir trazendo essas informações e tirando da teoria, colocando na prática, trazendo exercícios simples, exercícios físicos também, simples, que vocês podem realizar. Os comentários ainda estão fechados. doutor, ainda a gente não vai, a gente vai deixar para a última live essa interação, então quem for acompanhando essa série de lives vai poder deixar sua pergunta, seu comentário ou sigam lá o doutor Marcelo Leitão no Instagram, no Facebook, enfim, nos canais de comunicação. Se você digitar aí no Google, você vai achar todas as referências aqui dos nossos convidados, são todas referências naquilo que fazem e aí vocês podem ficar à vontade para marcar uma consulta, se conseguir uma agenda, porque com o doutor eu sou paciente, é difícil, ele é concorrido, mas vale a pena esperar, porque é sempre muito bom estar lá para bater um papo, tomar um café e fazer um teste de esteira, não é doutor? É sempre bom. O doutor Marcelo Leitão, para quem não sabe, faz um teste, para quem quer um pouco mais de performance, é um teste de egoespirometria direta que mensura o VO2, que é a capacidade que você tem de consumir oxigênio, absorver oxigênio e transformar aquilo em energia, não é doutor? E é um dos poucos aqui na nossa cidade que tem o equipamento também especializado, não é? É, esse é um exame que tem sido cada vez mais difundido, ainda é um exame que não é tão difundido assim, aqui em Curitiba a gente tem aí, sei lá, talvez uns oito ou dez lugares que façam, mas ainda quando a gente compara, por exemplo, com o teste de esforço convencional, é muito menos, presente, mas traz muito mais informação, e a informação, como o Rafael falou, é uma informação que é voltada para a performance, mas também é voltada para dados de saúde, então ele é muito mais preciso e completo para poder oferecer uma análise e, consequentemente, fazer uma orientação e, mais do que isso, às vezes, fazer um acompanhamento evolutivo para ver como essa pessoa está respondendo às intervenções que a gente oferece nas orientações do consultório, ao treinamento que o Rafael e os colegas dele fazem nas academias e a gente pode, então, de forma seriada, ver a evolução disso e mostrar o resultado para ser um benéfico e isso é uma coisa importante também. Então, é uma intervenção, é uma modalidade de avaliação que a gente acha que é muito interessante e que quem tiver interesse está à disposição para a gente poder conversar e, eventualmente, fazer essas avaliações. Show de bola. Ergoespirometria direta é o nome desse exame para quem quiser se informar mais, aí já traz um pouco desses indicadores que o doutor falou. Mas, doutor, obrigado, então, pela tua participação. Foi um prazer trocar ideias com você desse assunto que a gente gosta tanto, né? A gente conversa muito mais no consultório, no particular, mas aqui compartilhando essa informação com as pessoas. Eu recebi um convite também da Sociedade Brasileira das lives, dos encontros também, que podem ser acompanhados online com temas muito relevantes também. Obrigado. Acho que é importante isso. A gente está cada vez mais falando porque a gente tende a contribuir com a consciência não só da população, mas dos governantes também. A gente tocou nesse assunto algumas vezes, né? Das políticas públicas. e é importante que essas pessoas tenham consciência, as pessoas que estão no comando aí das políticas públicas, tenham consciência que eles podem economizar o seu dinheiro muitas vezes nos hospitais, né? Se simplesmente tomarem ações muito mais baratas e simples, botando as pessoas para se movimentarem. E você que está em casa, se liga, bora, bora se movimentar, porque se você quer viver mais e quer viver melhor, você precisa acompanhar aqui as nossas soluções. Então, doutor, muito obrigado pela tua participação, uma boa noite e espero te encontrar em breve, meu amigo. Rafael, obrigado. Eu que agradeço. Foi um grande prazer, como a gente já falou, estar sempre à disposição e parabéns pela iniciativa de vocês de desenvolver essa série de lives com esse assunto tão interessante e tão importante. Um abraço. Um abraço. Gente, obrigado, então, pela participação de todos vocês. a gente se vê na próxima live com o professor Aurélio Lelfieri falando também sobre longevidade e saúde aí na terceira idade. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.